Viva o Rei do Pagode Desse ritmo tão brasileiro Com o anjo, fiel companheiro Que nasceu e criado no mundo do salgueiro Emoção, na sua inspiração Sempre a destilar Poema em canção Que a todos encanta Referência maior do samba No mundo do que tá Da madeira Obteiro de coma De bamba É marcante a sua voz Quando ecoa no ar Conduz o povo a cantar Ao migneto Meu anjo é oração Ao migneto Me toca o coração Ao migneto Quero pra sempre cantar Ao migneto Ao migneto Meu samba é oração Ao migneto Me toca o coração Ao migneto Quero pra sempre cantar Ao migneto De vida Divina É servir Esse ritmo tão brasileiro Com o anjo, fiel companheiro E nascido e criado Lá no morro do salgueiro Emoção Emoção Na sua inspiração Sempre a destilar Poema em canção Que a todos encanta Referência maior do samba O canto do cantar O canto do cantar Da tamarineira Obteve o diploma De bamba É marcante a sua voz Quando ecoa no ar Conduz o povo a cantar Ei, gente! O samba é oração O samba é liberta Que toca o coração Que toca o coração Que toca o coração Ao migneto Ao migneto Ao migneto Meu samba é oração Ao migneto Que toca o coração Ao migneto Quero pra sempre cantar Ao migneto Divina Que toca o coração Que toca o coração